Bom, primeiro obrigado por visitarem a gente. A Água na Caixa a gente lançou no começo do ano passado, em fevereiro de 2021. E a Água na Caixa é simples, é uma alternativa mais sustentável quando você precisar comprar uma água. Então naquele momento, principalmente o consumo fora de casa, quando você precisar comprar uma água, entre as opções, essa caixinha é a melhor opção por ser mais sustentável. Então ela utiliza 88% de matérias-primas renováveis, ou seja, a gente devolve para a natureza aquilo que a gente está tirando. A gente incentiva a reutilização da embalagem, coisa simples, que todos poderiam fazer, mas a gente fala, por favor, use de novo a sua caixinha. E temos o maior prazer de falar que somos a primeira e única água mineral carbono neutro no país. Ou seja, toda a pegada de carbono foi medida e a gente fez a neutralização através do projeto Amigo do Clima, com o reflorestamento na Amazônia. Simples assim, a gente traz essa água na Caixa como opção aqui na APAS. Primeiro evento que a gente participa. E, puxa, fomos até agraciados aí com três prêmios do Popoy. E, para nós, o maior orgulho está entre outras marcas tão bem conhecidas no mercado. Puxa, a feira está sendo ótima. A marca tomando repercussão muito grande, através de vocês, inclusive. Então, muito obrigado. E conhecendo muita gente, né? O Brasil é muito grande, então é uma super oportunidade da gente conhecer esse Brasilzão afora. Além de, sim, fechamos já alguns negócios. Então, está sendo muito boa a feira. Com certeza, vamos estar de novo com vocês.